Amigos e amigas, está começando mais um plantão da Nova TV. O Detran do Rio de Janeiro prorrogou para o dia 30 de novembro, o fim do prazo do licenciamento anual de 2020 para todas as placas. Com ampliação, os motoristas ganharam mais um mês para retirar o CRLV, Certificado de Registro e Licenciamento de Veículos 2020, seja ele físico, impresso nas unidades do departamento ou digital pelo aplicativo. O Detran do Rio orienta proprietários de veículos a baixar o CRLV digital e substitui o documento em papel obtido no órgão. O procedimento é feito pelo aplicativo Carteira Digital de Trânsito, do Denatran, disponível gratuitamente para os sistemas Android e iOS. O documento digital pode ser acessado em até cinco dispositivos, como celulares ou tablets. Basta estar em dia com o pagamento da guia de recolhimento de taxas, que pode ser emitida no site do Bradesco e também do seguro obrigatório, DPVAT, disponível no site da Seguradora Líder. Termina aqui mais um plantão da Nova TV. Entre em contato com a nossa equipe através do WhatsApp 999-09-0701 e também através do telefone da Nova TV 2522-9058. Tchau, tchau. Tchau.